Não. O que é um bastão legal? Ah, dá uma olhadinha na ponta dele e eu te mostro. Qual é? Não vai apagar a memória da minha irmã. Errado! Ele é dois agora. Nós? Não importa! Você tem que me ajudar. Tá bom, hein? Arranjar um namorado. Nunca. Mudou já, esperava me levar pra casa. O que você achou que ia acontecer? Vem cá, vai! Corte ele! Corte ele! Corte ele! Piper? O que que tá fazendo aqui? Desfilando minha beleza. Corta o bolo, maninho. Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! É tão lindo! Suas amigas gostam de você. A única coisa que elas não gostam é quando você tá irritada e começa a gritar com as outras pessoas. O cara mexeu com você, mexeu com a gente. Você quer parar de ficar me espião? O cara me complementa. E é mais uma coisa que aparece. Ano eu me lembre. Obrigado.